Olá meus amigos, olá meus irmãos, aqui é Marcelo Brito e venho novamente fazer esse vídeo para poder agradecer a cada um que colaborou conosco nesse projeto da Ação Solidária. Nesse mês nós ajudamos quatro famílias, foi a família da Creuza, a família da Rosânia, a família da Adriana e a família da Leia. E nós agradecemos a todos vocês e graças a vocês, graças a contribuição que vocês fizeram, nós podemos ajudar essas quatro famílias. E aqui está o nome das pessoas, alguns não gostam, mas aqui está o nome das pessoas que nos ajudaram. Eu vou falar porque as coisas boas nós temos sim que poder anunciar. Está aqui o nosso irmão e amigo João Evangelista, nosso professor de Javan, aí do Novo Lomanto, nossa amiga e irmã também na arte, nossa irmã Geisa, Poliana, Valéria, Pelé, Daleia, Dona Iris, Teiro, meu amigo Teiro, Regiane, Gegiane, aê Gegiane, Creuza, secretária Creuza aí do colégio, Fabrícia, nossa irmã Fabrícia, Miriam, Maurício, nosso irmão Maurício, nossa prima aí Solange, Maiala, Danúbia, Fofinha, Dona Lélia, Luciene, minha irmã Simone, Rita, Adriano, Nid e Mundo da Messearia Mãe e Filhas, aí do bairro Novo Lomanto. Muito obrigado Mundo, muito obrigado Nid, Corintiana Nid aí, Alessandra, Karina, Mônica, nosso irmão e amigo Joelso, nosso irmão e amigo Domingos, professora Núbia, Joyce e Tia Val, Tia Val ali do colégio Maria Creuza, aqui na UBS4. Então a todos vocês, muito obrigado, Deus continue abençoando a vida de vocês e glória a Deus por vocês existirem, tá bom? Então nesse mês de agosto nós encerramos a nossa campanha e agora no mês de setembro nós vamos iniciar para poder trabalhar aí, para poder ajudar mais e mais pessoas que estão precisando. Deus abençoe, cada vez mais, em nome de Jesus, Deus pode estar te abençoando, te guardando, obrigado por tudo, valeu, grande abraço.